Fala aí pessoal, o que tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo Tia 5 no Playstation 4, rapaziada, então de volta pra fazer a corrida épico, insano e ousado Será que é isso tudo mesmo? Quem fez foi o Menastro, eu encontrei dentro do comando, então ele é pira também Vamos lá, Matheus90 me mandou uma mensagem, é meu amigo e ele tá bugando a minha corrida Ele tá entrando ali há mais ou menos uns meia hora, tá entendendo? Eu acho que eu vou ter que fazer o lobby de novo pra começar, mas enfim Olha lá, saiu, falei que ele tinha bugado? Corrida épica, insano e ousado, vamos lá, deixa eu mostrar o mapa pra vocês A corrida é longa, ela começa ali no centro de Los Santos e vai até lá perto da Fazenda de Vento Corrida de moto e tem vírgula personalizada, quando a partida começar, eu volto Bora rapaziada, corrida E.I.O, né? Quem tá ligado, tá ligado Épica, insano e ousado, eu tô com a minha bate personalizada, entendeu? Com a pintura diferenciada na moral, deixa eu olhar aqui quem tá atrás ali, ó Quem entrou no lugar do Zé foi o Masukito Ele pediu pra chamar de novo, mas, né, o Masukito entrou e pegou a vaga, vamos lá Eu acho que eu vou trazer uma partida de FIFA aqui com ele, entendeu? Mó tempão que eu não jogo, ele é patinho, então tá tranquilo É bom que eu dou um treino Vamos lá, tô aqui correndo loucamente primeiro, hein Lembrando que o link da corrida vai tá na descrição Primeira rampa Ah, nossa, rodei igual o peão do baú ali Caraca, mandei como? Pera aí Ó, outro babaca ele canta Geral se pode, sempre Vai, Bruno, pega Nossa, quase que eu bati a cabeça no teatro Consegui, hein Pera aí, labirinto Labirinto Vai, meu filho, sai da frente Vamos lá A gente tá só no início da corrida, né Que a gente ainda tá aqui no centro Então ela ainda vai lá pra raiga e vai embora Ih, o cara caiu ali Nossa, olha a roda do Masukito Irada, mané Rodão bolado Aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Bruno Pera aí, pera aí Eu tenho que acertar a rampa Tenho que acertar Vai, 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 vai Não consegui Puta merda Não é GTA, vou ter que restaurar Corrida GTA, né Corrida GTA, pra quem não sabe, tem como sair da moto E correr até o checkpoint Mas não foi o caso Pô, essa rampa é meio estranha No meio das árvores ali Tem que meio devagar Mas se for muito devagar também não faz, né Vamos lá, agora eu acho que foi Agora foi bonito, inclusive Foi bonito sem morrer e ainda tô em primeiro Eu gosto muito quando é assim Ai, não cai não, Bruno Não vamos decepcionar Vamos lá Pelo que eu vi na foto lá Aqui tem um half loop Deixa eu fazer aqui Half loop de moto é novidade, hein Não tava ligado não Mas deu, olha lá Que isso, hein A moto virou até sozinha Só que eu acho que eu não peguei o checkpoint Puta merda Restaura, restaura, Bruno Não, bora É, não peguei o checkpoint Acho que eu fui rápido demais Vamos ver aqui Vai, Bruno Direitinho, direitinho Vai, vai, vai Pega, pega, pega Peguei bonito, hein Peguei lindo, inclusive Mas eu perdi duas posições Agora, agora que a gente vai lá Pra, pra, pro interior de Los Santos Digamos assim, né Em direção lá A terra do Trevor Let's go, bitches Meu telefone tá pitando aqui O Zé mandou a mensagem Com certeza é ele Quer ver? Eu não vou parar pra ler Porque senão eu vou morrer Ih, alguém se fodeu na minha frente, hein Porque eu tô em segundo agora Ah, mó galera saiu ali, cara Não sacaneia Bom, pelo menos no primeiro lugar Ainda tá aí Vai ter de que eu ganhar, eu acho Porra, Net Não fode comigo, Net Não, não A segunda corrida já A outra, pra vocês terem noção Eu tava Era corrida com 16 pessoas Eu fiz ela bem pra cacete, entendeu Só o Claudio de André Que tinha chegado em primeiro Mas, ó, outro cara ali, ó Ficou pra trás Ele tinha chegado em primeiro Eu tava em segundo Com um boladão Aí, todo mundo caiu da sala E eu ainda tomei NC Porque o Claudio de André Já tinha terminado E eu não consegui fazer a última rampa Aí, porra, sacanagem Agora só tem 3, mas vambora Vamos fazer a corrida épica Insane usada, entendeu Não vou parar não Vou ganhar essa porra O Claudio de André Tá assistindo Falando o diabo O diabo aparece, mano É diabo ruim esse aí Esse aí é diabo ruim Ah, rampa Porra, troll Essa rampa aí é troll, hein Essa rampa ali é BR BR, Rue, Rue, moleque Ah, não cai não, meu irmão O meu é blindado Sou blindado com essas roeragens O Claudio de André saiu Foi, entrou só pra dar uma olhada E eu tô aqui em primeiro lugar Agora primeiro de 3 Não vai ter tanto mérito Mas eu tava em primeiro já Lembrando que, né Eu tinha passado aquele pessoal Todo que saiu Ou caiu, sei lá Mas vambora Eu vim aqui pelo off-road Será que era melhor Ter escolhido a Sanchez? Acho que não Porque a gente andou bastante No asfalto, né Eu gosto muito da Sanchez Muito mesmo Depois da Bat Eu prefiro a Sanchez Do que a Akuma Tá entendendo? Se fosse comprar uma moto No GTA Independente se fosse pra correr Ou não A Akuma seria a última Akuma Hashtag lixo Chupa cross Entendeu? Hashtag chupa cross Chupa cross é muito bom Vamos lá A gente manda aqui Descendo porra Descendo com alta velocidade Ah, plaquinha Não Quase que eu dei de cara no muro De cara no muro O quadro do Faustão Errou Ah, sim Eu já assisti Faustão Tá, galera E assisto, inclusive Não acho que o final da corrida É aqui Ah, freia, garoto Não, passei Matheus Gamer Voltou pra corrida Ele é pira lá BG Family Olha só Yeah Brasil Fiquei em primeirão Óbvio que foi primeiro de três Mas eu já tava encaminhado Eu tava em segundo ali Correndo atrás do primeiro E a galera nem ia sentir A minha falta Pena que eu ganhei menos dinheiro Por causa disso, né Mas passei pro level 206 E isso ficou lindo, moleque Vamos olhar quem ficou em segundo E quem ficou em terceiro Mandar aqui o DJ, né Homenagem Ao nosso querido David Jones Olha a minha bate, moleque Minha bate é muito foda Na moral Muito linda Vamos ver aqui Só o meu óculos que bugou ali, né Não tava usando aquele óculos não Quem ficou em segundo foi Matador Macabro Olha o nome do cara, mané E depois foi o Street Hooper Rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Clica no gostei, entendeu Clica, clica Like, like, like Pelo first E aí, tudo só nos favoritos E é isso aí Valeu A Braz E se alguém quiser seguir meu Twitter É Arroba Gplay Bruno Tá na descrição Fui Fui